Eu vou conversar agora com o secretário municipal de saúde, o Sérgio Henrique dos Santos, que vai falar pra gente sobre essa nova etapa da vacinação que começa na terça-feira, a partir das nove horas. Secretário, tá tudo pronto pra essa vacinação que começa nesta terça-feira? Sim, Félix, tudo organizado, a equipe tá lá na Casa da Cultura terminando os últimos detalhes. Então, nessa terça-feira, a partir das nove da manhã, retomamos aí a vacinação para os idosos. Vale salientar, Félix, que a gente cumpre exatamente o cronograma do Governo do Estado. Então, o Governo do Estado mandou dois lotes de vacina, o total da 910 doses, para idosos apenas. Então, não é opção nossa, os idosos, nós temos trabalhadores de saúde para vacinar ainda, porém, esse lote que veio é para idosos. Inclusive, um lote de 600 e poucas doses são para idosos acima de 85 anos e outro lote seria para abaixo dessa faixa etária. Então, nós abrimos de 84 anos para cima, pensando que a gente vai vacinar os de 84, vendo qual vai ser a adesão e como foi a quantidade, a gente abre para 83 e assim sucessivamente. Então, amanhã, terça-feira, os idosos de 84 anos para cima estarão sendo vacinados lá na Casa da Cultura, das nove da manhã às 16h30. Então, das nove da manhã às quatro e meia da tarde, isso começando amanhã e indo até sexta-feira. Então, estamos fazendo essa estratégia para que a gente possa ser justo e cumprir exatamente o cronograma que foi definido pelo governo do Estado. O senhor estava numa live ao vivo agora aqui na Prefeitura e na frente tem uma manifestação. O que dá para a gente falar sobre essa situação da pandemia quando se faz o lockdown e o comércio está pedindo para que abra? Félix, é totalmente entendível, dá para entender os comerciantes, isso é o ganha-pão, isso é a forma de renda deles para que possam se sustentar, sustentar suas empresas, suas famílias. Porém, nós vivemos um cenário caótico em relação à circulação do vírus. Então, o governo do Estado soltou um decreto onde praticamente todos os 399 municípios do Paraná estão cumprindo esse decreto. Em Campo Morão não é diferente, nós temos a obrigação de cumprir aí o que o Estado fez de forma global. Para que a gente possa diminuir a circulação do vírus, a UPA já está na sua capacidade máxima, acima do limite de atendimento. Neste momento, nós temos 4 pacientes aguardando leite hospitalar. Desses 4, 2 é para a UTI. E se for o meu parente ou o seu que estiver precisando disso? Então, eu entendo a situação do comércio perfeitamente, porém, nós chegamos num momento que a gente precisa da colaboração de todos. Para que a gente possa diminuir essa circulação, a Prefeitura liberou o delivery, o drive-thru e o takeaway lá nesses comércios. O takeaway é retirado do balcão, mas não para entrar dentro do comércio. Não dá para trabalhar de forma normal em um momento que não está nada normal. Então, a Prefeitura pede essa colaboração, é um decreto estadual. Todos os municípios estão aderindo para que a gente possa vencer junto esse momento. Até porque, ontem mesmo, já soubemos de municípios da região que teve falta de oxigênio e leito já não tem mais de UTI aqui na região. São 95 pessoas na macro noroeste aguardando um leito hospitalar e isso é muito grave. Então, a manifestação é válida por parte do comércio, porém, peço também a colaboração para que essa manifestação não seja de forma aglomerada. Porque isso também pode oferecer um risco a todos que estão aqui e que o decreto do Estado vence domingo. Então, provavelmente na segunda-feira deve ter algum tipo de flexibilização. Então, essa uma semana a gente precisa da colaboração para tentar frear essa circulação do vírus.